Eu te vejo em tudo, na vossa, nas noites e noites Eu te vejo em tudo, na vossa, nas noites e noites Eu te vejo em tudo, na vossa, nas noites e noites Eu te vejo em tudo, na vossa, nas noites e noites Eu te vejo em tudo, na vossa, nas noites e noites Eu te vejo em tudo, na vossa, nas noites e noites E ao seu sombrar, posso ver minha vida Aleluia, toda a criação a cantar Aleluia, toda a criação a cantar Aleluia, toda a criação a cantar Na dança do mar, ouço a sua voz recorroar E ao seu sombrar, posso ver que é a vida Aleluia, toda a criação a cantar Aleluia, toda a criação a cantar